Você acha que as universidades deveriam ficar reservadas para uma elite intelectual? Esse é um vídeo do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, eu sou o professor Aquino e nesse episódio do Balá de Ideias eu quero conversar com vocês sobre a entrevista que o ministro da Educação, Ricardo Vélez, deu recentemente ao valor econômico e ele fez algumas declarações que foram bastante polêmicas nessa entrevista. Uma coisa que ele falou foi o seguinte, as universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual que não é a mesma elite econômica do país, diz Vélez, ressaltando que busca um modelo parecido de países como a Alemanha. Bom, a grande questão é o seguinte, hoje das pessoas que terminam o ensino médio na escola pública 36% chegam à faculdade, enquanto que as pessoas que terminam a escola na educação privada 79,2% chegam lá na universidade, chegam na faculdade. Então veja, quem será que faria parte hoje dessa elite intelectual? Considerando que se a pessoa terminou a escola na rede privada tem mais chance de entrar ou de estar hoje na faculdade, eu imagino que essa elite intelectual hoje estaria confundida um pouco com a elite econômica. Um grande drama que a gente vive no Brasil hoje é justamente que a educação básica pública está muito ruim em relação à educação básica privada. Então tem uma discrepância muito grande. E isso faz com que haja uma distorção nas pessoas que depois vão competir para o ensino superior. Se a gente tivesse uma educação básica pública que tivesse pelo menos um nível melhor, você teria uma condição melhor de competir para as vagas na universidade. Agora a grande questão é, será que realmente todo mundo precisaria fazer um nível superior? Bom, tudo bem, na verdade nem todo mundo precisaria fazer um nível superior. Eu acho que as profissões de nível técnico também são uma opção viável. O problema é que a valorização dessas profissões não é tão grande quanto a valorização das profissões de nível superior. Quando na verdade se você tivesse uma coisa um pouco mais homogênea, então as pessoas poderiam escolher de uma forma mais confortável, digamos assim, uma carreira técnica. Tudo bem que você pode argumentar que existem certas profissões de nível técnico que pagam mais do que certas profissões de nível superior. É verdade, mas também isso vai acontecer ao contrário. Certas profissões de nível superior que pagam mais do que certas profissões de nível técnico. A grande questão é que hoje no Brasil a valorização que você tem para um nível superior é maior. Tanto é que se você perguntar para uma pessoa que manteve o seu filho ou sua filha na escola particular, chega para ela e pergunta assim, você quer que seu filho, depois de terminar o ensino médio, faça um vestibular para fazer um curso de graduação numa universidade ou que ele faça um curso técnico? Possivelmente ela vai falar que quer que o filho faça um nível superior. Possivelmente. Então, essa elite econômica aqui no Brasil hoje, ela meio que se confunde com essa elite intelectual, por causa que a nossa formação na educação básica pública está muito ruim. Outra coisa para comentar é essa questão de que ele procura modelos como o da Alemanha. Na Alemanha, a criança lá por volta de 11 anos, ela é avaliada e aí, conforme essa avaliação, o desempenho acadêmico dela, ela é direcionada para fazer um ensino básico que vai ser voltado para fazer uma formação profissional, ou seja, uma formação técnica, ou se ela vai ter um ensino básico, vai ser direcionado para o ensino superior, para depois ela fazer uma seleção para a universidade. Tudo bem que a pessoa que foi direcionada lá, muito nova, para depois fazer o técnico, no futuro ela pode tentar fazer, ou pode tentar conseguir uma vaga na universidade. Só que a idade que ela vai estar já é diferente da idade daquela pessoa que foi direcionada para poder fazer o ensino superior. Então, na Alemanha você tem esse modelo. Agora, imagina se a gente faz um modelo desse hoje no Brasil, com a realidade que a gente tem hoje. Chega para as crianças de 11 anos, faz uma avaliação e vê qual vai ser direcionada para o ensino técnico e qual vai ser direcionada para o ensino superior. O que você acha que vai acontecer? Bom, muito provavelmente, a grande maioria das crianças na escola pública, com 11 anos que estão na escola pública, vão ser direcionadas para o ensino técnico, enquanto que aquelas crianças que estão na escola privada vão ser direcionadas para o ensino superior, porque o desempenho delas é muito distante, é muito diferente. Então, a gente tem sempre que pesar isso, que a educação básica pública no Brasil não está boa. Então, isso vai criar distorções, não importa o modelo que você escolha para o sistema que a gente vai fazer, tá? Outra coisa que ele comentou e que foi bem polêmica foi o seguinte, a ideia de universidade para todos não existe. Bom, de fato, se você pega o número de pessoas saindo do ensino médio e o número de vagas nas universidades, o número de vagas nas universidades é menor do que o número de pessoas saindo do ensino médio. Então, mesmo que todo mundo estivesse muito bem treinado, mesmo que a educação básica pública estivesse top, estivesse muito boa, ainda assim, iam ter pessoas que iam ficar de fora, porque o número de vagas no ensino superior é menor do que o número de pessoas saindo do ensino médio. Então, nesse sentido, não é para todos. Só que a questão de dizer assim, universidade para todos, é, na verdade, a ideia de que, em teoria, num cenário ideal, não deveria fazer diferença se você tem uma família que tem uma renda per capita baixa ou uma renda per capita alta. Se a educação básica pública e particular tivesse um pouco mais de homogeneidade em relação ao preparo, em relação ao seu nível de qualidade, então aquela pessoa, não importa se ela teve lá uma condição social menor ou maior, teria uma chance um pouco mais homogeneia de competir na universidade. Essa que seria a ideia de universidade para todos, mas que, infelizmente, não acontece. E você, o que acha das declarações do ministro nessa reportagem? Coloca na descrição de comentários. Não esquece também de deixar o seu curtir nesse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não está inscrito. Vejo você nos próximos vídeos do Balá de Ideias. Até mais e tchau.